Estamos de volta com mais um Onda na Copa, o nosso boletim diário trazendo os placares. Hoje tivemos jogaço de Brasil contra México, vencendo por 2 a 0, hein? E a seleção mexicana, após a derrota, declarou torcida ao Brasil. E não foi um jogo fácil para o Japão, que por um espaço de tempo quase se classificava para as quartas. A Bélgica acabou virando o placar, empatando, e nos últimos minutos venceu por 3 a 2. Nesta sexta-feira está marcado então às 3 da tarde o jogo valendo a vaga para a semifinal entre Brasil e Bélgica. Mais informações sobre a seleção brasileira, vamos à Rússia com Felipe Osboril. O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira bateu o México por 2 a 0, com uma belíssima partida de Neymar, que fez um gol e deu assistência para Roberto Firmino, que marcou o segundo gol da seleção brasileira. Gol da vitória e da classificação. Festa nos quatro cantos do país. Neymar foi eleito o melhor jogador da partida. O camisa 10 foi realmente um dos diferenciais do jogo. Junto com ele, William também fez um grande jogo, participando bastante e sendo efetivo nas jogadas. A frente da seleção brasileira, Tite conquista a vigésima vitória em 25 jogos. Tem ainda mais quatro empates e apenas uma derrota, 54 gols marcados e apenas seis sofridos. A má notícia para a seleção brasileira fica por conta de Casimiro. O volante recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso das quartas de final. A seleção brasileira ainda tem pendurados Felipe Coutinho, Neymar e também Felipe Luiz, que recebeu um cartão amarelo no jogo desta segunda-feira. O jogo de quartas de final do Brasil acontece na sexta-feira, às três da tarde, horário de Brasília, na Arena Kazan. Como informações da seleção brasileira, Felipe Esboril. Muito bem, valendo mais um jogo para a vaga das quartas. Amanhã, às 11 horas, joga Suíça e Suécia. E às três da tarde, joga Colômbia e Inglaterra. Voltamos amanhã trazendo o dia de treinamento da seleção brasileira e outras informações sobre os jogos. Um abraço para você, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.